Fique de olho na nossa Agenda Cultural. Bora aproveitar o fim de semana? Começando pelo Festival da Cultura Evangélica, que acontece nessa sexta, a partir das 18 horas, com grandes nomes da música gospel. O evento é gratuito e acontece no Parque dos Ventos. Canta Maria! A alegria do Senhor! Na sexta também começa o palco giratório, com apresentação do grupo Nariz de Cogumelo. É a partir das 15 horas, no Teatro Sesc Senac do Pelourinho. Ingressos pelo site. No sábado, a banda Didá sai nas ruas, cantando seus maiores sucessos, no projeto Afro Cortejos. A saída é da sede, Rua Maciel de Cima, no Pelourinho. A partir das 16 horas. Bora aproveitar? Também no sábado, as estrelas da comunidade LGBTQIAPN+, se apresentam com muita música e show drags. É no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. O evento estará arrecadando alimentos para o projeto Bahia Sem Fome. Tem ainda, no sábado, show da cantora Will Carvalho, a partir das 20 horas, no Ches Mariani, no Rio Vermelho. Ingressos à venda no local. Beijos especiais para o Alex e para o Léo. É isso aí, queria fazer um convite no próximo dia 28, às 20 horas, no Ches Mariani, no Rio Vermelho. Estaremos fazendo uma brincadeira musical. E eu conto com a presença de todos vocês. Vamos cantar e dançar juntos. E ingressos limitados. Todos estão convidados, hein? Jogue suas mãos para os céus E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Conto com vocês lá. Um beijo. E para a criançada, no domingo tem a peça Dona Baratinha e Dom Ratão. É no Teatro Jorge Amado, às 11 horas. Ingressos pelo site. Também no domingo, o Grupo Olodum faz seus ensaios Na Praça Pedro Arcanjo, tocando seus clássicos. A música começa às 14 horas. Mais informações pelo Instagram. E para fechar o fim de domingo, A Orquestra Rumpelés convida Daniela Mercury Para um show no Parque da Cidade. A apresentação conta com a participação Do bloco Leaê e Banderê. É a partir das 16 horas. E aí, gostaram das nossas dicas culturais? Já sabe como vai aproveitar?